Fala aí, molecadinha! Tudo beleza? Aqui é o seu Manoelba e vamos comigo para mais um vídeo, galera! Aí no vídeo de hoje eu trago para vocês o vídeo onde nós falávamos exclusivamente sobre o FIFA 20 aqui no canal. Fazia tempo que eu não trazia vídeo falando exclusivamente sobre o game, né, galera? E hoje nós falaremos um pouquinho mais sobre a versão demo que foi liberada no dia de hoje, ok? Eu testei, fiz umas 5 ou 6 partidas e vou falar o porquê, na minha opinião, estava esse título, né? Por que eu coloquei esse título, não compre o FIFA 20. Então eu espero que vocês entendam, mas deixa o seu like de qualquer forma, também se inscreve no canal para não perder mais nenhum vídeo. Eu vou atualizar vocês agora de todas as atualizações que forem saindo de FIFA 20 e PES 2020 também, tranquilo? E bora para o vídeo. Bom, como vocês sabem, né, pessoal? Hoje, dia 10 de setembro, foi um dia muito especial para todo mundo que gosta de jogar um game de futebol em seu videogame, em seu console. Porque além de sair a demo do FIFA, hoje também saiu o lançamento oficial do PES. Embora muitas pessoas já estavam com o jogo bem antes, né, pessoal? Por incrível que pareça, eu ainda não estou com o jogo. Estou esperando ele chegar. A minha versão mídia física deve sim chegar nos próximos dias e eu devo sim trazer vídeos para o canal. Obviamente que não foi nem um pouco estratégico, né? Vamos fingir que não foi nem um pouco estratégico esse dia, essa data que a EA Sports escolheu para soltar a demo. Que, por incrível que pareça, por uma coincidência, né, galera? É o mesmo dia do lançamento do PES. Eu tenho certeza, né? Porque isso já aconteceu outras vezes, por incrível que pareça. Isso aconteceu já há outros anos. A EA Sports sempre lança a demo do FIFA no mesmo dia do lançamento do PES. Obviamente é para se ofuscar um pouco o lançamento da sua concorrente. É para as pessoas esquecerem um pouco o PES e falarem um pouco da demo do FIFA. Consequentemente, tirando um pouco do brilhantismo do lançamento do seu concorrente, ok? Bom, galera, eu quero falar para vocês que isso não está funcionando muito esse ano. Porque nesse ano, pelo que eu vi, foi totalmente o contrário. Nos anos anteriores, eu até reconheço que o FIFA teve total predominância no dia, né? No dia do lançamento do PES, a galera falava mais da demo do FIFA do que do lançamento do PES. Mas nesse ano, não, cara. Por incrível que pareça, a galera está bem mais animada com o PES. Embora tem muita pessoa que já estão com o jogo há uma semana. Sim, a galera está muito animada com o PES e o FIFA eu não vi muitas pessoas falando, não, cara. Eu não vi muitas pessoas falando sobre a demo, mas eu testei, galera. Por eu não estar com a versão completa do PES, eu não vou trazer vídeo por enquanto. Então eu vou falar um pouco sobre a versão demo e o porquê que eu acho que você deve pensar duas vezes antes de comprar o FIFA. Bom, galera, por incrível que pareça, nós formos levar em consideração os anos anteriores. Bom, o FIFA tinha total predominância. Vendia sete enquanto o PES vendia um. Então era essa média que eu via, né? Que a cada sete jogos que o FIFA vendia, o PES vendia apenas um. Então era uma diferença gigantesca. E por incrível que pareça, a Nova Era Games, que é uma loja que eu padroncino o canal, eu conversei um pouco com ele. E ele falou que o pedido de PES não foi, tipo, próximo ao de FIFA, não. Foi superior. Então foi vendida mais cópias de PES do que de FIFA, cara. E vocês têm ideia do que é isso? De apenas um ano a Konami virar totalmente esse cenário? É claro que eu não tenho como eu falar que em todas as lojas estão assim, que o PES está superior. Mas, cara, isso mostra que o PES já está batendo na porta, mano. E o porquê que eu acho que você deve pensar duas vezes antes de comprar o FIFA? Porque, na minha opinião, cara, a EA Sports está totalmente sendo uma empresa sensacionalista. Eles não estão fazendo questão nenhuma de melhorar o jogo, cara. Eu não tinha jogado até então, então eu não tinha tentado dar a minha opinião assim com tanto impacto. Porque é claro que você tem que jogar para dar a sua opinião verídica mesmo, a sua opinião final sobre um game. E, bom, galera, eu vou falar para vocês que é claro que você jogando, você percebe um pouco mais de diferença do que você vê do gameplay de outras pessoas jogando. Você percebe, sim, algumas novidades mais. Mas, cara, é muito pouco para um ano. Isso é a minha opinião, mano. É muito pouco para um ano. Parece que eles passaram o ano todo bolando a história do modo volta. Porque eu também não curti muito a gameplay que estava no modo volta. Porque precisa ser melhorado, os caras estão deslizando muito. Foi uma das coisas que mais me incomodaram. Parece que eles passaram o ano todo bolando a história, o The Journey, do modo volta. E todo o resto ficou por ficar, né, cara? Parece que eles fizeram tudo o resto de qualquer jeito. Pelo menos nas partidas que eu joguei, eu não percebi muitas diferenças. Beleza, aqui vocês percebem a diferença claramente na movimentação dos jogadores. Isso está bacana. A movimentação dos dribles foi melhorada. A física da bola está legal. Tudo bem que ocorriam alguns bugs, às vezes a bola pinga de uma maneira um pouco menos regulada. Mas isso é beleza, isso é uma coisa superior em relação ao FIFA 19. Mas eu vou falar para vocês que no geral, no geralzão mesmo, parece que o jogo deveria apresentar mais melhoras, cara. Essa é a minha opinião, deveria apresentar mais melhoras. O goleiro está bacana, assim, os goleiros estão legais. Tudo bem que a movimentação, na minha opinião, do FIFA é bem melhor do que do PES, dos goleiros defendendo a bola. Mas eles tomam mais gols, eles não são tão bons quanto os do PES. E isso parece que está legal. A física da bola está bacana, como eu falei para vocês. As finalizações, as movimentações estão bem legais. A iluminação parece estar superior, porém eles mesmos disseram que não teve nenhuma melhora gráfica, nenhuma alteração gráfica. É claro que pela iluminação estar melhor, dá aquela impressãozinha de que foi sim melhorado, mas pelo que parece não houve melhora gráfica. Só na iluminação mesmo que parece sim que o jogo está um pouco mais real, mas em gráfico em si não teve muitas alterações. Então, galera, na minha opinião, mano, é o porquê que eu acho isso, que não compre o FIFA. Porque, cara, eles vão ver que as vendas do FIFA vão descer, a do PES vão subir, e aí sim que eles irão fazer questão de comprar o FIFA. Porque eu vi muitos vídeos nesses últimos dias falando que a galera compra mais FIFA pelo vício que tem no modo Ultimate Team. Cara, pelo que eu vi, o Ultimate Team roda mais dinheiro do que as próprias vendas do jogo. Então, sim, aí eles podem conseguir juntar mais dinheiro com o Ultimate Team do que com o próprio jogo em si, cara. Vocês têm ideia do que é isso? Agora vocês entendem mais ou menos por que eles não fazem tanta questão assim de mudar o jogo. Porque tem gente que joga, sei lá, mil, mil e quinhentas partidas da Weekend League. Não tá nem aí se o jogo é bom ou não, só querem ir lá ganhar, abrir packs, ganhar jogadores bons e gastar dinheiro com o FIFA Point, né, galera? Então, realmente, é exatamente por isso que a EA Sports, tudo bem, que até o ano passado vendia muito mais do que a Konami. Então, é por isso mesmo que a EA Sports não faz muita questão, cara, de mudar o seu jogo. Eles estão garantindo milhões. Não só com as vendas, mas também com o Ultimate Team, que é um modo, vamos dizer, que é um cassino, né, cara? Que você fica gastando dinheiro, dinheiro real, na maioria das vezes, pra abrir pack, pra abrir pack, pra tentar ter um time bacana, pra de vez em nunca vocês conseguirem tirar um jogador bom. Algo que eu vejo a galera, algo que eu vejo a galera reclamando muito, é que a EA Sports tá manipulando muito os packs que vêm. Por quê? Porque no começo do jogo, é, mano, se você tirar um, vamos supor, um De Bruyne, ouro normal, cara, você já fica felizasso. Mas acaba que pro final do jogo você começa a tirar jogador que eu não sei como, mano. No começo do jogo a EA Sports manipula demais, velho. Eles fazem vocês gastarem muito dinheiro, aproveita o hype do FIFA 20. Fazem vocês gastarem muito dinheiro com packs, pra não vir nada. Sim, no começo do jogo, vocês devem acordar comigo, não vem quase nada de pack bom. Mas no final do jogo, mano, me surpreende, quando o jogo tá pra ser lançado, vamos supor, agora no FIFA 19 a galera tá tirando tudo que é jogador especial, tá tirando tudo que é legend, com uma frequência que eu, mano, desconheço. É claro que isso tem manipulação da EA Sports, né, galera? Eles fazem isso intencionalmente. Eles, no começo de vida do jogo, eles fazem vocês tirarem jogadores piores, pra vocês continuarem gastando dinheiro, pra tentar abrir. De vez em quando você recebe um jogador bom, mas eles continuam manipulando pra vocês continuarem gastando dinheiro pra tentar abrir mais packs e tentar tirar jogadores melhores. E no final de vida do FIFA 19, eles falam, cara, já tem muita carta especial que já foi lançada, então vai dando pra galera aí. E, por incrível que pareça, no final de vida do game, você começa a tirar todos os jogadores que você queria a vida toda. Mas acaba se tornando algo insignificante, porque o jogo já está perto de ser enterrado e o próximo ser lançado. Então, vamos supor que você tira um Messi e Tots. Cara, é algo significante, porque o jogo FIFA 20 já está na porta, mano. Então, qual é o sentido de você tirar um jogador agora? E a galera acaba ficando revoltada por causa disso. Porque eu estou presente em grupos de FIFA, e a galera está falando isso direto. Que no lançamento do game é impossível tirar um jogador bom. Tudo bem que não lançou ainda cartas especiais. Tudo bem que no começo de vida do FIFA não tem Tots, não tem Tots, não tem aqueles jogadores especiais da Champions League. Tudo bem isso, galera. Mas jogadores, eu digo jogador ouro, jogador ouro normal mesmo, até Legend. Cara, é raramente que você vê, mano. É raramente. Já no final de vida do game, eles começam a distribuir jogadores bons. Então, por isso mesmo que eu acho que a EA Sports está se acomodando, não está mudando o jogo. É claro que eles pudessem, eles poderiam mudar, né, galera. Porque se a Konami está mudando, por que o FIFA não poderia? Levando em consideração que a EA Sports é uma empresa muito maior do que a Konami. Tem muito mais fundos para investir no game. Por que tu acha que eles não estão mudando? Porque realmente o jogo está vendendo, né, galera. Tem galera comprando, tem gente gastando muito dinheiro com FIFA Points. Como eu falei para vocês, eles ganham mais dinheiro com Ultimate Tino que com a própria venda do jogo. Então, isso é algo que é surpreendente, né, mano. Eu nem acreditei quando eu vi isso. Então, é realmente por isso, mano. Se a EA Sports vê que o jogo está descendo um pouco as vendas, que o jogo concorrente, né, o jogo da Konami PES, está subindo as vendas, como é o que está acontecendo agora, mano. O PES 2020 está, mano, está muito melhorado e a galera está muito rapada para jogar o jogo. Eu tenho certeza que eles irão fazer questão de mudar. Eles vão falar, calma, mano. Agora sim, parece que está na hora da gente mudar um pouco, né, cara. Porque isso não está mais agradando as pessoas. Então, se vocês querem ver um jogo diferente, além de vocês... É, não vou falar para vocês não comprarem o jogo, ok? Mas não gaste tanto dinheiro assim com FIFA Points, porque isso é um vício na maioria das vezes, né. E vocês podem sim comprar o jogo, se você quiser, né, mano. Mas quando a EA Sports vê que o PES está vendendo mais, está chegando perto, eles irão sim fazer questão de mudar o jogo. Então, além de vocês, sei lá, é... Não vou falar quando comprar o jogo, mas além de vocês irem lá, reclamar... Mano, reivindiquem mudanças. Vai lá, velho. Tu está consumindo o jogo, mano. Pede para o jogo mudar, porque eu tenho certeza que a EA Sports não faz isso porque não quer, sabe. Porque o jogo vende muito mais do que o PES, por exemplo. Pelo menos no último ano foi assim. E estava entre os tops vendidos, né. Então eles falam, cara, vamos entregar isso que a galera está comprando. Vamos continuar entregando, porque está agradando a maioria das pessoas, né. Não é que está agradando, mas a galera está consumindo. E para eles não importa muito se você está bravo, se você fica bravo com o handicap. Como vocês sabem, atualmente as empresas buscam melhorar os seus jogos para aumentar as suas vendas. Não, na maioria das vezes, para agradar a comunidade. Então é claro que se eles estão vendo que estão ganhando muito dinheiro com o game, mesmo que a galera esteja reclamando de handicap, a galera vai lá e continua jogando, né, cara. O cara fala, não, nunca mais vou jogar o FIFA, mas na outra semana já está jogando de novo. Então é isso que para eles importa. Não adianta vir muitos youtubers e criticar o jogo. Porque se a galera está consumindo, se eles ainda estão ganhando caminhão de dinheiro com a venda de FIFA Points, com a venda de cópias do game, eles não vão fazer muita questão de mudar, né, galera. Então é isso que eu falo para vocês. A não ser que eles vejam que o PES está arrancando, está chegando perto em questão de vendas e que pode voltar, quem sabe, a tomar o topo, como já foi alguns anos atrás. E vocês também reivindicando mudanças para os próximos anos. Tenho certeza que eles irão dar uma atenção maior. Bom, galera, eu não sou hater de FIFA, ok? Eu estou falando sério. Eu gosto muito do jogo. Eu já joguei mais FIFA do que PES, antigamente. Agora eu jogo mais PES, porque realmente o FIFA está me decepcionando em vários aspectos, né, galera. E eu acho que vocês também têm que concordar comigo. Por mais fanboy que você seja, o jogo está desagradando muito nesses últimos anos. O jogo é agradável de se jogar, mas ainda tem muitos problemas e problemas esses que não são corrigidos. E como eu falei para vocês, na minha opinião, em questão gráfica principalmente, a EA Sports não vem conseguindo acompanhar os outros games, porque os gráficos do PES estão quase real e o do FIFA ainda estão 3D, né, estão desenhos, né, cara. Estão cartunizados. Então é isso que, na minha opinião, precisa muito ser alterado. Não só isso, mas também muitas outras coisas, muitos outros pontos do jogo que ainda são falhos. Se você concorda comigo, beleza. Se você não concorda também, deixa a sua opinião aqui nos comentários, que a gente vai fazer esse pequeno debate. Esse vídeo eu fiz meio que um análise da demo, né, que eu dei a minha opinião, o meu desabafo após jogar a demo. Eu gostei, beleza, o jogo é legal. Mas, ainda assim, não é o que nós esperávamos, né, um jogo que vale R$250,00 em questão da versão anterior. Porque R$250,00, como eu falei para vocês, é o preço de um jogo novo. E não é o que a EA Sports vem nos apresentando nesses últimos anos. O que você acha? Você acha que eu estou certo? Você acha que o FIFA está legal, está melhor do que o PES? Deixa aqui nos comentários a sua opinião. Bom, pessoal, eu não vou falar qual está melhor em si, porque cada jogo agrada a sua comunidade, né, mano. Só estou falando que, realmente, eu não me encontro muito satisfeito com o FIFA esse ano. Não estou falando que o PES é melhor, o FIFA é melhor, ok? Porque cada pessoa tem a sua opinião, isso é algo muito relativo, ok? Mas, fato é, o que nós podemos afirmar com tanta certeza é que o PES apresentou mais melhoras esse ano. Bom, pessoal, eu fico por aqui. Deixa o seu like, se inscreve no canal. E, se Deus quiser, nos próximos dias devem sair muitos vídeos de PES aqui no canal. Esperamos, né, pessoal? Até a próxima. Falou! Tchau, tchau